Essa é a peça que a gente vai fazer agora, ela faz parte da apostila de mini mochilas e mini bolsas, ela é a mini M04. A gente vai usar esses três primeiros moldes, esses dois últimos aqui a gente não vai usar, a gente utilizou eles nessa versão aqui ó, que foi esse mochilão com bolso na frente, já tem esse vídeo, já tem essa aula, a gente já fez essa aula da marrom também com esse orelhão e o zíper na frente, lembrando que a gente pode colorir o nosso forro, essa versão aqui foi pra capa de caderno e agora a gente vai usar pra essa nossa peça um tricoline de bolinhas por fora e um xadrez por dentro, que esse xadrez ele não, ele tem lado avesso direito e pra gente fazer a parte do lacinho e da alça, pode ser um tricoline, mas eu vou usar um algodão que eu tinha aqui no ateliê, um algodão fininho, rústico, mas fininho, sabe? Vai dar um toquezinho aqui, interessante. E pra deixar fofinho, a nossa manta acrílica. Agora a gente vai ter essas três aulas aqui. O corte é as quatro partes de fora no rosa, essas duas partes são o laço e aqui eu tô cortando a alça, duas partes pra alça. O forro, que eu já coloquei as partes de fora, já cortei o forro, agora a nossa estrutura, a parte das costas e as duas partes comprida, que no molde aí marca o zíper e o fundo. A alça também ganha estrutura. E a parte da frente também, a gente já vai deixar a parte da frente cortada ao meio. Zíper e cursor, linha, vão pra máquina. Aqui tá frente com frente, a parte rosa, que é a parte de fora, com o forro. Essas duas partezinhas compridas, eu vou deixar esse pedacinho ali sem costurar, os dois dedos. Vou usar a linha off pra tudo, que é essa linha quase branquinha. E essa parte, essas duas partes compridas aqui, que é o nosso corpo, vai ficar desse jeito aqui, ó. Essa abertura nas duas partes. E a costurinha é bem na beiradinha. Observa aí. E essas daqui, eu não costurei ali, ó. Deixei um pedacinho no começo e um pedacinho no final. Recortar, desvirar e passar. Aqui não tem muito segredo. E quando for passar, passa essas duas partes compridas certinho. Aquela parte que a gente não costurou, já ajeita no ferro. Laço. A gente vai costurar o nosso laço. E pra fazer aquela curvinha na ponta, a gente pega um conezinho e faz esse detalhe. Começa do meio, vai até embaixo e deixa uma aberturinha no meio pra virar. Fez isso, recorta a pontinha e desvira. Já costurou os dois lados, desvira essa parte. Essa parte também vai ser passada depois no ferro. Essa é a parte do laço, a parte de baixo. Agora, essa é o laço em si. É um quadradinho. Costura, vira a costura e abre, como eu tô mostrando desse jeito ali. Deixa um buraquinho no meio, desvira e passa. O ferro é bem importante nessa hora pra dar formato. Essa aqui é a alça. A gente cortou duas tiras. Vamos costurar dos dois lados e a nossa alça é fofinha. Então, a gente já tá aqui do lado com aquela manta acrílica cortada bem mais larga. Aqui tem que ver a espessura da tua manta. Se a tua manta for muito grossa, de repente não pode ser tão larga assim, tem que ser mais estreita. Vale a pena testar. Corta uma tira mais larga e testa. Vê que ficou muito fofa, muito dura, muito grossa, não retira e recorta. Então, vale a pena dar uma testada aí. Ajeita bem a pontinha. E agora, a gente vai fazer um detalhe no meio da alça que é uma costura. Aqui é bem opcional. Pode deixar assim essa costura, com certeza. A alcinha tá pronta. Parte das costas e parte da frente, a gente vai fazer essa costurinha ali, ó. Pequenininho ponto. Bem na beiradinha, quase escapando. Retrocesso no começo, retrocesso no final, só pra fechar. Essa abertura ali que eu fechei, eu vou fechar na outra também. Fechei nas duas, corto uma delas no meio, porque essa que eu cortar vai ser a frente. Onde eu vou colocar o meu zíper. Já cortei, agora eu vou ajeitar a manta. Essa manta acrílica. Eu achei ela muito larga, ela tem que entrar. E eu tenho que conseguir fechar. Eu não dobrei a pontinha, nada pra fechar. Só encostei o tecido e passei uma costurinha de segurança. Bem na pontinha. De novo. Agora o zíper, dentinho pra baixo. E ele tem que ficar pra fora do tecido. O tecido fica pra dentro. Por quê? Eu passei a costura... O zíper tá maior porque é o que tava sobrando. A hora que eu virar assim, eu vou esconder o tecido. Olha só. A hora que ele virou pra dentro, ele esconde o tecido. Agora eu tô dando uma olhadinha se a medida, a largura ficou igual a parte das costas. Esse zíper fechou pra baixo. Mas esse daqui, eu quero que feche pra cima. Então, eu coloco de baixo pra cima. Pra quando o cursor estiver fechado, ele ficar com o laço lá em cima. É isso que eu quero nesse projeto. Mas se a gente quiser que o laço fique embaixo, então a gente coloca o cursor de cima pra baixo. Aqui a gente tá na parte do anel. Que é o fole da nossa bolsa. Que é o fundo e o zíper marcado aí no molde. A parte maior, que é o fundo, já tá com essa estrutura por dentro. Que é a nossa manta acrílica. Que a gente colocou exatamente o que eu tô colocando agora aqui, ó. Aí, de novo. Vai dependendo da espessura da manta. Se ela for muito finininhazinha, ela tem que ser mais larga que o tecido. Se ela for mais fofa, igual essa minha aí. Tem umas mais finas, tem umas mais grossas ainda. Aí, conforme a grossura aí, a gente vai ter que... Aqui eu tô... Voltei aqui pra selar com vocês. Com isqueiro aqui, o nosso zíper. Vou colocar a alcinha na parte maior. Aí, não tem segredo, tá? É só colocar no meio e passar uma costurinha de um pezinho de máquina. Meio centímetro aí. Coloquei. Agora, presta atenção. Quando eu preguei a alça, eu preguei só na parte rosa, que é a nossa parte de fora. Agora, eu vou juntar a parte rosa com a parte rosa. Ó, tá só a parte de fora unida. Vou fazer isso dos dois lados. Pra isso que a gente deixou essa... Essa beiradinha sem costurar. Esses dois dedinhos, esses três, quatro centímetros. Costurei. Então, a minha parte de fora já tá costurada. Agora, eu tenho que costurar o forro, que é o xadrezinho. A alça ficou desse jeito. Eu quero passar uma costura aqui, pra ajeitar a alça. Aí, eu dobro pra cá, pra baixo. Ó. Essa costura, eu tô dobrando e tô costurando em cima da parte mais comprida. Porque a alça, ela vai ficar na parte mais curta. Ó, ficou desse jeito aqui. Eu faço isso dos dois lados. Essa costura é obrigatória, Marisa? Não. Essa costura, ela... Ela dá um jeitinho ali, mas ela não é uma obrigação. Se não fizer, ela vai se ajeitar também. Agora, a gente... Vira desse jeito que eu tô mostrando no vídeo. Aí, é olhar e prestar atenção mesmo. Que aí, a gente tá fazendo o forrinho embutido. E passa uma costura ali. Não entendeu? Volta o vídeo de novo e olha. Porque quando a gente passa essa costura, acontece essa mágica aí. E a gente vai fazer isso dos dois lados. O outro lado, inclusive, já tá até pronto. Fez isso. Ajeita ali a manta pra dentro. Se vê que tá muito grande, corta um pedacinho. Dobra bem aquele tecidinho que já tava dobrado. A gente já passou e passa a costurinha na pontinha. Pontinho pequeno, retrocesso no começo, retrocesso no final. Bem na pontinha. Quase escapando. Do outro lado, eu já fiz isso. Percebe que a costura tá bem... Se ficar olhando ali, ó. Bem dobradinha. Tira o fiozinho. Não deixa pra depois. Fiozinho, pontinho. Tudo porque é bem pequeno mesmo. E é esse pequeno que dá o acabamento ali, ó. De novo. Fazer a mesma coisa desse lado. Ajeita bem. Pronto. Meu anel tá pronto. O anel que vai circular a parte da frente e a parte das costas. Já tá com a alça. Aqui é a nossa parte das costas. Que já tá com a estrutura e já tá fechada a lateral. Essa marrom teve uma alça nas costas pra colocar no caderno. Essa rosa não vai ter. Essa marrom, o zíper ficou embaixo pra ficar um pompomzinho. Essa daqui, o zíper vai fechar lá em cima. Tá? Então, a gente quer deixar o laço lá em cima. E agora a gente vai colocar essa parte que vai circular a nossa frente nas costas. Aqui, teve o pompom, agora a gente vai ter o laço. Esse laço aqui eu fiz mais largo. Olha só. Agora a gente vai fazer um laço mais estreito. Já dá até de ter uma ideia ali, se gostou do laço largo, fazer laço largo. A única coisa que mudou foi a medida. Ah, a gente esqueceu de cortar aquele negocinho do meio ali, tá? Ó. Que é o que vai fixar ali. Agora aqui a gente tem que fazer umas medidas. Pra gente conseguir colocar esse anel na frente e nas costas de uma maneira que a peça fique bem certinha. E pra essa medida, a peça é um pouquinho fofa, mas a gente junta as costuras e faz marcações. Em cima, embaixo, pra gente ter o centro. Marcações feitas também marca o corpo ali em cima e embaixo, o centro. Marcou, a gente vai dar uma medida aqui pra ver se tá certo. Então, eu coloquei o centro ali de cima, onde vai ficar a alça. Tô esticando e medindo. Pra eu sentir se tem algum dos dois que eu tenho que puxar um pouquinho mais. Aí eu tô indo, ó. Eu tô sentindo, ó. Tô puxando bem, porque na verdade a gente fez costura de um lado e de outro lado não fez. Então, a gente tem que ir. Eu tô numa esticadinha pra dar uma ajeitada. E tô medindo. Tô indo até a minha marcação do centro ali de baixo. Ela deu certo. Tá? E se não der certo? A gente tem que ver se é pouquinho, mas a gente puxou uma das duas partes. Deu certo? Então, a gente vai do centro de cima ao centro de baixo. Lembrando que a alcinha, ela tá na parte menor do nosso anel. Que é aquela parte que marca aí no molde zíper. E que tá virado pra cima. Certo? Então, a gente toma esse cuidado ali. Pequenos detalhes pra quem já fez a outra peça dessa. Olha esse acabamento interno, gente. Isso tá pronto? Vocês acreditam? Cadê o viés? Cadê o forro embutido? Cadê tudo? Agora a gente vai fazer a mesma coisa aqui. Esse zíper ali, antes da gente fazer isso, é bom passar umas costurinhas ali no zíper, tá? Porque aqui só vai ter uma única costura. Então, passa ali umas costurinhas só no zíper ali pra prender bem ele. E aqui a mesma coisa. Centro em cima, centro embaixo, costurinha com cuidado. A peça é macia, ela é fofa, mas ela é macia. Aquela estrutura não é pra atrapalhar a gente, tá? Ela tem que ficar um pouquinho pra dentro. Fiozinho bem tiradinho, porque não tem viés pra esconder, não tem mais nada. E a peça tá pronta. Falta somente o nosso lacinho. Vamos abrir o zíper. Olha esse acabamento. Olha, olha, olha. Ah, eu suspiro de alegria. Não sei vocês aí, me conta aí. Por favor, já merece um like aí, uma curtida, um comentário, um coraçãozinho. Me diz aí, por favor. E essa é a nossa mini 04, da nossa apostila de mini mochilas e mini bolsas. Numa releitura do molde. A gente pegou o molde, tirou o bolso da frente. A gente já fez ela com orelhões, já fez ela com bolso, já fez ela com alça nas costas. Agora, a gente tá fazendo ela só com uma alcinha de mão e com o lacinho. E vamos fazer o lacinho agora. O lacinho tem essa medida aí do centro, que a gente não tinha cortado. Mas vamos ter todas as medidas pra vocês aí, juntamente com o molde. Essa outra medida quadrada e essa comprida ali, que é a nossa outra parte do laço. Aqui é simples, é uma linha na agulha de mão. Faz uns pontinhos naquela parte, ó, ali tá aberto. Eu já vou fechando com a agulha de mão, um em cima sobre o outro. Firma bem, enrola a linha. Tô usando a mesma linha de costura, normal. Enrolou bem, dá uns pontinhos atrás. Arremata bem esse negócio, que a gente não quer que isso arrebente. E agora a gente dobra esse negocinho como se fosse um viés. Dobra pra dentro, dobra de novo, bem bonitinho aqui. Na largura que nos agrada. Se quiser mais estreito, mais largo aí. Dobrou bem? Agora a gente vai fazer um acabamento bonitinho. Aquela coisa no carinho, no capricho. E se não tinha dado like ainda agora, merece. Fala sério, olha aí. Esse laço serve pra um tudo, né? Só pra decoração. Mas aqui a gente vai colocar no cursor. Então, a gente vai fazer essa dobrinha ali, ó. Ó, ajeita ali. E dobra. Dá de fazer colado? Tu domina a cola aí. Se garante, dá de fazer colado. Mas depois, de qualquer jeito, vai ter que usar a agulha de mão pra colocar ele ali no zíper. Que é o que a gente vai fazer depois de dar esses pontinhos aí. Pontinho de um lado, pontinho do outro. Deixa isso bem firme, bem costuradinho. Aqui embaixo, a gente vai encontrar o link pra nossa apostila, tá? Que são dez modelos de mini mochilas e mini bolsas. Esse é o maior deles, onde a gente faz pra lápis, pra bolsinha de lado. As outras mochilinhas e bolsinhas são menores. E aqui no canal a gente encontra outras aulas com esses moldes. Mas agora, essa peça passou por essa releitura. Presta atenção aqui. E ganhou essa costura francesa e esse laço maravilhoso. E esse zíper na frente. Agora aqui, ó. A gente precisa costurar ali, ó. Nessa bolinha ali do zíper. É. Então, é ali que a gente vai fazer. É tipo um bordadinho. Já ouviu eu falar isso nos vídeos? É tipo um bordadinho. Ó. De um lado, dois, três, quatro pontinhos. Do outro lado, dois, três, quatro pontinhos. A linha tá dupla. Aqui é só um carinho. É só um cuidado. Não adianta querer acelerar demais. Vai fazer isso dos dois lados. Vai ficar bem firme. Não vai te dar problema. Mesma coisa do outro lado. E agora é a hora que, por favor, eu mereço que tu deixe aquele like aí pra mim. Aí eu amo quando a peça tá ficando pronta. Tem a hora que eu amo também quando eu desviro ela, que eu costurei do lado avesso ali. Tô desvirando pra ver como é que ficou lá de fora. Mas essa hora aí é muita satisfação. Fala sério. Faz a peça. E por favor, manda pra mim. Manda no grupo, manda nos contatos, no e-mail. Agora me diz. Ai, me diz aí. O que é que tu achou? Pode falar. Eu aguento. Fala a verdade. Beijo, beijo. Até o próximo vídeo.